Oi, gente! Olha onde eu tô hoje! Caris, presta atenção! Hoje a gente vai vlogar um vídeo aqui dentro da Caris pra vocês. Vocês pediram tanto que a gente atendeu o pedido de vocês! Ah, yes! Go! Vamos! Gente, hoje eu vou mostrar um dia aqui nessa loja incrível que é a Caris. Presta atenção. É cada coisa, os preços são incríveis, é tudo incrível. Vou... Ó, presta atenção, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje, excepcionalmente, a loja inteira tá com 50% de desconto. E eu vou mostrar um pouquinho como funciona a questão dos preços. Por exemplo, esse conjuntinho, olha que coisa linda. Custa 18 dólares, tem 50% de desconto e eu tenho cupom de 25%. Vem cá que eu vou mostrar uns modelinhos pra vocês que são impressionantes os preços, sério. No Brasil, um conjunto desse, gente, custa em torno de 170 reais. Aqui, ele custa 22 dólares, tá com 50% e ainda tem 25% do cupom. É um conjuntinho, esse conjuntinho aqui de três peças, eu sempre indico pra RN até nove meses. Você pode verificar no meu site a lista de enxoval que eu deixo disponível. Que lá eu falo tudo direitinho de quantas unidades precisam desse aqui pro enxoval inteiro, de quantas unidades precisa desse aqui, ó. Que é o body de cinco, o pack de cinco bodies, gente. Pack de cinco bodies é 26 dólares, hoje tá com 50%, ainda tem 25% do cupom. Presta atenção, esse aqui, ó, vai de RN, na verdade, Premier. Premier, aqui na Caris, você tem o tamanho Premier, que é pra quando é prematuro. Olha o tamanho disso. Então, começa em Premier, vai pra Newborn, que é quando o bebê... Gente, Newborn, deixa eu dar uma dica pra vocês. Newborn vai até 4 quilos. Um bebê pra ele nascer com mais de 4 quilos, ele é um bebê giga. Então, o que que acontece? É importante, sim, ter umas peças Newborn, só se tiver casos na família que todas as crianças nasceram grandes. Então, aí você já passa direto pra 3 meses, tá? Mas é importante, sim, fazer o enxoval com Newborn. Esse aqui é Premier, pra quando o bebê é prematuro, tá? E esses conjuntinhos aqui, eu indico um tamanho pra cada idade. Por exemplo, esses aqui vão até 9 meses, então eu indico um pack desse aqui pra cada idade, tá? Dependendo da época do ano, que você mora, onde você mora, tem lugares que não fazem frio, tem lugares que fazem frio. Se no lugar que você mora faz frio, esses packs também tem de manga comprida. Você pode comprar calça também que tem aqui. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Dá pra você fazer o conjuntinho. Tá vendo? Junto com o body. E a calça também, duas calças por 22 dólares, tem 50%, ainda tem o desconto dos 25 do cupom. E aí você consegue fazer um kit, tá? Pra quando for frio. Aí você tem que ver quantos meses o seu bebê vai ter pra quando, no caso, tiver frio, né? Só que aqui tem muito mais coisa. Olha só a coleção verão dessa loja, como tá incrível. Gente, não tem, não tem, não tem como não morrer e não tem como não querer ter uma fêmea. Ah, meu Deus! Eu acho melhor a gente fazer uma campanha. Filha pra Ana Paula. Vai ficar legal. Porque eu preciso, eu necessito desses vestidinhos. Gente, qualquer vestido desse, qualquer. 24 dólares tem 25% de desconto. Tem 50% de desconto e mais 25% do meu cupom. 50%. Ó, preste atenção. Isso aqui, tudo é sale. Quando você entra na loja, a loja tá toda em sale. Qual é a diferença de sale, door booster e clearance? Quando você entra na loja que estão com essas plaquinhas aqui, ó. Isso aqui é sale. Você consegue, nessas peças que estão em sale, aplicar o cupom que tem disponível. No caso, eu tenho um cupom de 25%, tem época que tá 20%. E aí a gente consegue aplicar também nessas peças o cupom de 25%. Door booster. É isso aqui, vem cá. Door booster. Ui, quase deixo cair. Compre um e ganhe dois. Você compra um e ganha dois. É incrível. Só que essa promoção aqui é door booster. Você não consegue aplicar o cupom. Esse valor que tá aqui, ó. Por exemplo, dessa blusinha. 12 dólares. Você compra uma de 12 dólares e leva duas de graça. Mas você não consegue aplicar o cupom de 25%, tá? As leggings também estão muito, muito baratinhas. 12 dólares, gente. Então, qualquer peça daqui de cima que você pegar uma, você leva mais duas, tá? E não consegue aplicar o cupom. Agora, qual é a diferença de sale, door booster, pra clearance? Vamos lá. Todas as lojas da Caris, todas, no final da loja, tem uma parte que é só clearance. E fica só com essas plaquinhas vermelhas, tá vendo? Hoje, excepcionalmente esse final de semana de Páscoa, eles estão com 40% de desconto, além do desconto da peça. Olha que incrível. Vem cá. Presta atenção. Olha isso aqui. Essa peça aqui tá no clearance. Ela custa R$10,99. Já é uma peça em promoção, mas você ainda tem 40% extra em cima. Tem coisa aqui, eu vou achar pra vocês verem. Que sai praticamente de graça, gente. R$3,99 o body. E ainda tem 40% de desconto. É incrível. Incrivelmente incrível. Não dá, não dá. Eu não tenho estrutura e maturidade pra esse clearance aqui, gente. É muito barato. É muito, muito. Agora, preste atenção. Vamos pra parte de menino. Porque senão vocês vão me matar. Porque eu só quero mostrar coisa de menino. Ai, meu Deus. Mas olha isso. Sério. Sério. Me conta. Não é lindo? É lindo. Não tem como não mostrar coisa de menino. Deixa eu mostrar pra vocês umas pecinhas que eu acho que também são bem fundamentais. Bem fundamentais. Será que colou isso? Bem fundamentais. Que são muito boas pra um enxoval. Tipo, essa aqui, ó. Eu acho o custo-benefício delas excelente. É um pijaminha. Que eu não uso no meu filho como pijama. Eu uso pra ele ficar dentro de casa, assim, no dia de verão. São dois conjuntinhos, ó. Então são quatro peças. E eles estão com 50% de desconto. O valor deles é 34 dólares. Tem 50%. E ainda tem o desconto do cupom. Ó. E são tecidos leves. Que é muito bacana pro verão. Nessa mesma proposta, tem os pijamas. Tanto pra homem quanto pra mulher, tá, gente? Eu tô mostrando de homem agora porque eu já mostrei muita coisa de menina. Mas nessa mesma proposta, tem os pijamas que eu acho que também tem um custo-benefício excelente. E tem até sete anos aqui na Caris, tá? Então, pijama de manga comprida com calça. E o pijama de manga curta com calça. Então, 42 dólares. Tem 50% de desconto. E ainda tem 25% do cupom. Eu acho esses pijamas um custo-benefício excelente. Porque você tá comprando dois pijamas pelo preço de um. Então, né, já viu. Vamos aqui na parte de clearance dos meninos. Pra eu mostrar um pouco pra vocês como é barato também aqui a parte de menino. Olha só. Tem todos os meses na parte do clearance e tem 40% extra. Sério. Eu achei uma peça aqui que vocês não vão acreditar. Gente, vocês não vão acreditar. Presta atenção. 1,99. E ainda tem 40% de desconto em cima. 1,99. Isso aqui é do Natal, né? Mas você pode levar pro seu filho usar no Natal se ele tiver essa idade. Mas é 1,99. Não tem, não tem, não tem. Não tem como não ficar... Meu Deus, 1,99. Incrivelmente incrível. Presta atenção nos sapatos pra vocês verem como sai barato. Olha só, gente. É impressionante. 8,99. Ainda tem 40% de desconto. É uma bota. A qualidade é excelente. É uma bota, gente. Olha só. Pra vocês verem tanto que realmente vale a pena vir fazer um enxoval aqui nos Estados Unidos. É incrível. Uma bota dessa você não paga menos de 100 reais no Brasil. Não tem como pagar menos de 100 reais. As minhas seguidoras falam isso. E aqui você paga 8,99. Ainda tem 40% de desconto. Vale muito, muito a pena. Olha só. Uma coisa legal agora no verão são essas roupinhas que elas têm proteção UV aqui da Caras. Olha que lindo. Você compra separado. Estão com 50% também. Olha. Proteção UV 50 a mais. E esse shortinho tá 24, tem 50%. Ainda tem o desconto do cupom. Olha que lindo. E tem vários modelinhos lindos. Olha, tem óculos de sol, gente. Tem tanta coisa legal aqui. Tem sandalinha, ó. 4,97. Incrível, incrível. Tem polo com 60% de desconto. A loja toda tá com 50, mas tem algumas araras que tão com 60 também. Olha as polozinhas com 60% de desconto. 14 dólares, tem 60%. Ainda tem 25 do cupom, sai quase de graça. Ó, door booster. Aquela que você não consegue aplicar o cupom. Compre um e ganhe dois. Esses shorts aqui, ó, pra verão. É simples, mas isso aqui é maravilhoso. Pra criança pro parque, pra criança pra piscina, pra criança pra qualquer lugar. E, ó, 16 dólares. Não tem, gente. Não dá. É sem maturidade pra cara isso. Sério. Olha só. Presta atenção. Bermuda 9,97. Door booster também. Esse aqui não se aplica o cupom. Mas mesmo assim, olha só essa bermuda. Olha isso. 9,97, gente. 9,97. E aqui, ó. As blusinhas pra menino até 8 anos. Muita gente me pergunta, até que idade vai a cara isso? Até que idade vai a cara isso? De Premier, que é prematuro, até 8 anos, ó. Sizes. Aqui, nessa, nessa bancada, tem size de 4 a 8 anos. Então aqui você consegue comprar roupinha pro seu filho até 8 anos. Tanto pra menina, quanto pra menino. Tem os vestidinhos de menina, olha aqui. 8 anos. Olha que lindo. E sabe quanto? 44. Tem 50%. Ainda tem 25% do cupom. Incrível. Incrível. Gente, de tanto eu indicar essa CARES aqui de Winter Garden, CARES, vocês têm que me pagar. Porque de tanto eu indicar vocês aqui, encontrei duas seguidoras. Olha só. Meninas Vivian e Débora, prestem atenção, me contem. Prestem atenção, é ótimo, eu sempre falo isso. Me contem o que vocês estão achando da loja e me falem se realmente vale a pena fazer o enxovalo aqui. É, é como você sempre fala, ela é a mais tranquila de todas. É a que tem tudo em uma só. E assim, vale muito a pena. Eu indico com certeza. É muito baratinho, né? Demais. É muito barato. Vale a pena vir conhecer. Vale a pena vir pra cá. E é uma loja muito tranquila, né? E nós, como mães, precisamos de lugares mais tranquilos, espaço. E sabe o que elas fizeram? Desculpa, sabe o que elas fizeram, gente? Elas chegaram aqui, ó, e pediram um rack. Quando vocês vierem fazer enxovalo aqui, se não tiverem sendo assessorados por mim, chega aqui e pede um rack que as meninas vão dar pra vocês. Elas são ótimas. Obrigada, meninas. Foi ótimo, obrigada. A gente também é ótimo. É ótimo. Por quê? Porque aqui tem menos gente, entendeu? Aí dá pra você fazer o seu enxovalo com mais mobilidade. E ela é uma simpatia. Obrigada. Obrigada, obrigada. Igualmente. Gente, pra quem não sabe, a Skip Hop é do mesmo grupo da Kares. É Skip Hop, Kares e Oshkosh. E toda Kares tem um stand da Skip Hop dentro. Olha só que legal. As colherzinhas. Aqui já tá o preço, ó, 6 dólares. E sabe o que é legal disso aqui? Você consegue usar o seu cupom de 25% nos produtos da Skip Hop, se você comprar na loja. Olha aqui. Essa aqui, gente, é aquela mochilinha que você consegue colocar com uma coleirinha pra criança. É usada de 1 a 4 anos de idade. Essa aqui tá custando, vamos ver o preço, 18 dólares. E tem variedade, tem até sombrinha, tem toalha. Olha a toalha do unicórnio que linda, uma figurinha. E tem muita coisa, tem brinquedinho de banho. Mostra aqui, Mike, olha aqui os brinquedinhos de banho. Esse aqui eu super indico. Porque embaixo dele é furadinho, ó. Então a criança joga água dentro e a água sai. Eles ficam encantados e enlouquecidos. Tem muita coisa legal. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nessa loja aqui da Caris, é uma loja que eu sempre indico. Porque é uma loja maior, é uma loja mais tranquila pra fazer o enxoval. E é importante vocês saberem o seguinte. Os preços dessa loja aqui são os mesmos dos preços da loja de Outlet. Não é porque ela tá fora do Outlet que os preços são mais caros. São as mesmas promoções, os mesmos preços. E aqui tem até mais variedade. Então, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o endereço. O Mike, eu coloco aqui pra vocês. E faz o seguinte, me ajuda. Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo se realmente vocês gostaram. Se vocês estão gostando desse formato de vídeo. De eu ir nas lojas, mostrar as coisas pra vocês. Porque eu preciso saber, eu preciso saber o que vocês querem. E presta atenção, não esquece, povo, meu povo, me ajuda. Não esquece de dar like nesse vídeo. Indica pra amigo, se inscreve no canal e... Obrigada!